Olha aí galera, o resultado aí da caçada anterior aí ó, de pombas a branca, vou tá preparando elas aqui e mostrando pra vocês, viu? Começar a abrir elas ali, tratar, que tem 11. Vou mostrar pra vocês o jeito que vai ficar aí, viu? E como é que eu faço aí. Preparar elas pro frito, vocês vão ver aí. Cuida galera, rapaziada, acabei de... Rapaz, estão de banho. Chega tão amarela, bicho. Acabei de tirar o pescoço aí, os pés, né? O fundo da bicha também. Agora eu parti no meio, viu? Parti no meio, tá aqui jogando água, ó. Limpar elas dentro e voltar com vocês aí, pra vocês verem o que é que eu vou fazer aí. Tem um martelinho ali que bate nela pra quebrar os ossos. Deixar bem abertinho tudo aí no jeito do ponto do tempero, viu? Vocês vão ver como vai ficar, show aí. Deixando um like aí, menino. Se inscrevendo aí, ó. Bagaceira, gente, eu tô jogando aí, ó. Tô separado, hein? Vamos cuidar aqui. Cuida, rapaziada. Galera, acabei de tratar elas ali. Já passei duas águas. Olha o jeito que tá, ó. Agora a bicha tem sangue demais. Tu é doido, mano? Carne bem vermelhinha, tá vendo? Aí botei outra água aqui, pra quarta água. Vamos dizer assim, a última, né? Acabado de tirar o... De lavar elas. Tirar o resto de cuido. Bobzão tá aí mais noz. Aí eu vou lavar de novo a última lavada, pra ficar bem limpinha. Já fiz os cortes nos peitos delas. Aí aqui eu vou bater com o martelinho que tem, galera. O martelinho tem uns pininhos. Que é pra quebrar os ossos dela. Pra ela ficar tipo retalhada. Aí depois... Escorre de novo e tempera, salgo, né? Bota pra murchar um pouquinho e pronto. Agora a bicha tem sangue, bicho. Tu é doido. Vou arrumar algumas moelinhas, ó. Tirei também. Vou dar uma outra lavada. Daqui eu jogo fora, galera, ó. Tem outra aqui, ó. Vou pegar mais uma água aqui. Um pouquinho pra tirar o... O resto do sangue que ficou. Vou botar aqui. A gente pega, ó. A lavada pra tirar a metade do... Metade não. O resto tá... Dos coisas que ficou. Vendo aí. Pra ela ficar assim, ó. Limpinha. Higienizadinha, né? Isso aí eu jogo pra lá. Essa daqui como tem aqui ainda. Uma sanguínea também. Tem. Chamo sanguínea, galera. Negócio que fica aqui. Só uma horinha a cor d'água já de novo. Ah, bicha de sangue. Tu é doido. Tem sangue demais. Agora aí sim, ó. Vendo? Uma esfregada dela daqui. E aí ficando no ponto, ó. Três cores que fica passando aqui. Galera do papo dela também. Fazer aqui em tudinho. Aí eu volto com vocês. Daqui a pouco de novo, né? Vou mostrar o jeito que vai ficar. Aí, rapaziada. Acabei de limpar todinha aí elas aí, ó. Bem limpinha. Tá vendo aí? Tá toda limpinha aí. Agora é o seguinte, ó. Agora bota na tábua. E vem esse martelinho aqui, ó. Esse martelinho tem um biquinho também. Tá vendo isso aí? Batendo nela todinha pra quebrar os ossos. Fica aqui detalhada. Tá vendo? As asas delas. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho que ela fica, ó. Vendo? Cresce. Agora vai ser isso aqui em tudinho. Viu? Fazer aqui. Minhas duas aqui, mostrar pra você. E terminar as outras. Você viu? Que ela fica retalhada na hora, meu amigo. Tá branco. Os ossos tudinho, ó. Vendo aqui. Esse melô aqui vai compensar. Vocês vão ver o resto tá. Só com a mão aqui, é... Vem, galera. Que sem apoio. Fazer aqui isso aqui tudinho. Eu volto com vocês aí pra mostrar pra ver que ficou. Vem, galera. Tudo bem? E aí? Vem. Tchau. Belinha apareceu ali na área Aí galera, acabei de bater aí Trabalhinho, mas saiu Compensou, olha o tamanho que ficou aí Tá vendo aí, a baita é grande, meu amigo Na hora que o cara bate, é que fica grande Aí pronto, agora você vai botar o sal Salga, bota o corante Coloral aí, como vocês chamam Depois bota coentro, cebola, alho Pimentão, o que vocês quiserem Vou salgar aqui, tudinho Botar o Corantezinho aí, um pouquinho por cima Tudinho Nesse estilo aí O cara dá uma mexidinha Depois bota pra murchar um pouquinho Tá pronto pro frito O frito Olha, tem uns aí Pra fazer esse serviço aí Mas fica Aprovada Está ali aprovada Espero que vocês tenham gostado aí Deixa o like Aí, ó Preparozinho aí De pomba aí Pra o frito aí Cuida menino Olha aí, galera Talvez você botar pra torrar Cortei aí de temperamento Tá vendo Depois você faz aí Do jeito que você quiser Tá vendo aí Topado Olha só Eita Amigada Deixou o like Mostrar o que é a outra coisa Que tá esperando ali Pera aí Só não aguardo aqui Olha Suquinho aqui Daquele jeito Chama Tchau 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 Tchau